Quem teve a oportunidade de acompanhar neste domingo aqui pela TVT pode ver a grande festa popular que marcou a reinauguração da transposição do Rio São Francisco na Paraíba, dessa vez com a participação dos ex-presidentes Lula, idealizador do projeto, e Dilma, que deu continuidade e praticamente finalizou as obras. A cerimônia foi um contraponto ao evento realizado por Michel Temer, que sob vaias da população, negou a paternidade do projeto ao ex-presidente Lula. Em Monteiro, interior da Paraíba, a praça ficou lotada. Além de Lula e Dilma, participaram do ato político, governadores do Nordeste, deputados e senadores. O povo está derrotando o coronelismo. Aqueles que não prezam pela democracia, aqueles que queriam ver o povo eternamente pedindo de joelhos uma lata d'água, uma carrada d'água para torná-lo escravo do seu voto durante as décadas seguintes. A obra da transposição significa mais do que isso. E esta transposição tem a assinatura do presidente Lula e tem a inestimável, talvez muita gente aqui não saiba, a inestimável contribuição, porque pagou 72% dessa obra da presidenta Dilma Rousseff. A paternidade da obra também foi lembrada por Dilma Rousseff. Eu sou obrigada a dizer que o golpe não acabou ainda. Faz parte do golpe mentiras sistemáticas, como essa, que leva alguém que nunca levantou um dedo pela transposição, vim aqui se vangloriar e dizer que foi ele que fez. Eu lutei muito por isso com Lula. Lula fez um discurso emocionado. Falou sobre as memórias de uma infância difícil vivida no sertão de Pernambuco, até que a mãe, dona Lindu, se mudasse para São Paulo para que oito filhos não morressem de fome. Finalmente, tem um governo que começou a pensar de verdade nas águas do São Francisco. E eu não pensei apenas de bomzinho, porque eu não sou letrado, não. Eu pensei, porque quando eu tinha sete anos de idade, eu já carregava lata d'água na cabeça. Já ia com jumento buscar água no assunto. Nós temos orgulho de dizer, nós somos pai, mãe, irmão, tio, primo e sobrinho da transposição das águas do Rio São Francisco. Citou a reforma da Previdência, que prejudica o trabalhador rural e mandou um recado para Michel Temer. Eu queria dar um conselho para eles através desse microfone aqui de Monteiro. Eu queria dizer para eles que só tem uma solução para resolver o problema da Previdência Social. Ao invés de tentar cortar os benefícios do pobre, eles têm que saber que no governo da Dilma e no meu governo, de 2004 a 2014, a Previdência Social e a Seguridade foi superavitária. E sabe por quê? Porque nós geramos 22 milhões de empregos. Sabe por quê? Porque aumentamos todo ano o salário mínimo. Sabe por quê? Porque formalizamos micro e pequenas empresas. Líder nas recentes pesquisas de intenção de votos para a presidência, Lula voltou a falar sobre sua possível candidatura em 2018. Se eu for, é para ganhar as eleições desse país e voltar a esse país a ter alegria, a ter felicidade e o povo a sonhar com emprego e com salário.